é isso aí galera do canal amando que faço hoje eu estou aqui na cozinha né hoje o almoço fica por minha conta minha esposa vai fazer outras coisas né então o almoço vai fazer vai ficar por minha conta e hoje galerinho vamos fazer é um almoço aí um franguinho ao molho é isso aí pessoal vamos mostrar aqui tudinho pra vocês então esse é isso aí meus amigos acompanha aí nós preparando esse almoço e se franguinho ao molho delicioso espero que vocês gostem com certeza vocês vão gostar então vamos lá acompanhar a preparação desse almoço nesta manhã de sábado é isso aí galerinha nosso frango já está cortado né já cortamos aqui já está lavadinho é então vamos colocar aqui na a panela primeiro vamos colocar o frango o fígado né galerinha que não pode faltar eu amo fígado de galinha então vamos lá e aqui galerinha nós temos aqui a nossa tomate pimenta de cheiro é alho alho cebola e pimentão bom então vamos colocar também vamos colocar também galerinha é um pouquinho de colorau né alguém não sei não sei como é que vocês conhece aí corante nessas coisas mas não colocar um pouquinho de coronavírus de colorau e vamos colocar também um cubozinho de que nó de galinha né olha aí pessoal um cubozinho e vamos colocar mais um pouquinho de sal porque não é suficiente esse esse cubozinho de que nó né vamos colocar aqui um pouquinho de sal vamos colocar aqui também galerinha um pouquinho de xamishu né só um pouquinho mesmo e nós temos também aqui o tempero baiano tempero baiano vamos colocar aqui um pouquinho tempero baiano e nós temos esse tempero pronto também aqui galerinha vamos colocar umas duas colherzinha é lembrando que eu não coloco pimenta porque aqui já tem pimenta galerinha duas colherzinha pronto então é isso aí galerinha é vocês que gosta aí do nosso trabalho curte aí comenta aí o nosso trabalho galerinha você que ainda não é inscrito se inscreve no nosso canal para vocês não perder nenhum trabalho nosso galerinha uma receitinha e vários trabalhos que nós temos aí no nosso cantinho está ficando assim galerinha e também nós vamos usar galerinha nós vamos colocar também essa mandioquinha olha aí a gente conhece muita gente conhece por mandioquinha né então vamos por mandioquinha aqui mesmo né aqui nós conhece por macaxeira então vamos com essa mandioquinha vamos colocar no frango também não vamos colocar agora pode ela se desmanchar nós vamos cozinhar primeiro na panela de pressão um pouquinho deixar né e depois nós abre a panela de pressão e coloca é a mandioquinha e o cheiro verde galerinha o cheiro verde não colocar por último também para ficar com aquele gostinho é apresentado aí do cheiro verde né galera então é isso aí eu vou colocar só um pouquinho de óleo porque o frango já tem constante bastante gordura né pouquinho de óleo só para então é isso aí galerinha olha aqui estamos misturamos aqui o nosso franguinho e Andréa chegou da padaria agora olha aí chegou qual foi com o palpão né vamos ver do Israel e o suco né do Israel que ela trouxe e vamos preparar aqui enquanto Andréa prepara as outras coisas ali né ó o arroz e o feijão né Andréa e nós vamos e eu vou preparando aqui o nosso frango olha aí pessoal como é que está o cheiro aqui tá bom já quanto mais quando tiver aí cozidinho né o molho e aqui nós temos a nossa mandioquinha que nós vamos colocar aí pessoal é quando o frango estiver dado uma fervura bem aí nós colocamos aqui o é a mandioquinha para cozinhar junto com o frango aí pessoal então é isso aí pessoal vamos levar ao fogo e mostrar aqui tudinho para vocês esse almocinho é delicioso aqui de frango é isso aí vamos colocar aqui então é isso aí pessoal coloquei aqui um pouquinho de água né não vamos colocar muito que é para não ficar com muita água é para ficar o molho mesmo aqui o nosso frango e vamos aqui mostrando tudinho para vocês galera e o restante aqui dos temperos que nós vamos colocar então é isso aí galerinha o nosso frango olha aí já está quase cozido e agora nós vamos colocar nossa mandioquinha então é isso aí galerinha vamos deixar cozinhar aqui né nossa mandioquinha e vamos voltar aí mostrando para vocês galera como é que ficou aqui o nosso frango então é isso aí galerinha e agora nós vamos acrescentar o nosso cheiro verde cheiro verde então é isso aí galerinha e agora nós vamos colocar aqui um pouquinho de molho de tomate olha aí galerinha pronto está pronto nosso molho de tomate vamos colocando aqui olha aí pessoal como é que está esse frango aqui suculento de verdade olha aí o molho mesmo olha aí pessoal e agora nossa mandioquinha aqui ó está prontinha aqui praticamente o nosso frango já está pronto galerinha então é isso aí galerinha o nosso prato ficou desse jeito galerinha olha aí mandioquinha frango ao molho arrozinho branco pouquinho de feijão pimentão 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 a saladazinha pimentão tomate então é isso aí galerinha espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo se Deus quiser e eu já fui